Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra, proprietária aqui da Pianíssimo Pianos. E hoje, nesse vídeo, eu vou contar com a participação do Gabriel, que é especialista em pianos digitais, híbridos, e nesse equipamento, que é o motivo desse vídeo. Esse equipamento é um equipamento que faz o piano tocar sozinho. Vocês vão ver que legal. E o Gabriel vai mostrar em detalhes, a gente vai fazer aqui o bate-bola. Vamos mostrar tudo, em todos os detalhes, não é, Gabriel? É um equipamento, não tem vídeo disso no YouTube, acho que a gente é o primeiro vídeo. Explicando, não. Não tem, né? E olha só, que eu vou começar falando para vocês aqui. Esse equipamento está instalado num piano vertical, mas ele é possível ser instalado no piano de calda, desde que seja um piano mais moderno. Não pode ser um piano muito antigo, tá? Mas se você tiver um piano semi-novo em casa e quer instalar esse equipamento, é possível. Assim como um piano novo. Geralmente, a maioria dos nossos clientes, né, Gabriel, está num piano de calda. Sim. Porque é um equipamento que vale a pena mesmo o investimento para ser feito num piano de calda. Mas nós tivemos essa cliente que quis o equipamento num piano vertical. Nesse caso, as caixinhas de acompanhamento estão visíveis, mas elas são possíveis de ser jogadas na automação da casa, né? Exatamente. Você pode conectar as caixas de som. Ele funciona de duas formas. Você vai ouvir o som acústico do piano, só que ele tem acompanhamento também. Os acompanhamentos saem nos outros palantes. Legal. Então, no piano de calda, ele vai embutido embaixo do piano. Embaixo, sim. E o som, ele sai para baixo, como sai o som do piano também. Então, você ouve dessa forma, você não vê nada, né? No caso aqui, você pode... Tem algumas formas. Você pode ou esconder na parte de trás do piano vertical, ou com um suporte aqui por trás. Aquele, né, desse site, do home theater, né? De repente, ao lado. Ou jogar na automação da casa. É uma automação. Se você tiver automação, né? Exatamente. Esse equipamento, ele acompanha um iPad, tá? Onde vai estar, e aí o Gabriel vai entrar em detalhes aqui com vocês, instalado o aplicativo, por onde você vai configurar tudo. Esse iPad já é incluso no valor final do produto, né? Ele vai, você pode utilizar ele para outras funções. Porque essa foi uma pergunta hoje, né? É, exatamente. Até o cliente agora, um pouco, rever esse piano, ele perguntou sobre isso. Esse iPad, o iPad é com muito funcional. Ele vem aqui com a caixinha dele. Sim. Só que ele tem instalado o aplicativo já configurado da Piano Disk. Então, não é que você consegue instalar esse aplicativo no seu iPhone, por exemplo, você vai conseguir configurar. Ah, não. Ele é configurado propriamente para o piano. Ele é um iPad dedicado para isso? Dedicado para isso. Então, ele acompanha já. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. É um iPad convencional. Ele vem até sem conta. Só mostrar aqui para vocês. Ele aparece para iniciar a sessão. Mas ele vem com essa configuração. O aplicativo que vem nele é esse iKey, da Piano Disk. E nesse iKey, nós temos aqui, ó, diversas opções de música, que é o que a gente vai apresentar para vocês agora. Então, vamos explicar por partes, né? Esse piano, como eu disse, ele funciona de duas formas. Você tem o som acústico do piano e acompanhamentos. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o som acústico, como funciona essa reprodução. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, uma das invenções de Bach. Clicar aqui aleatoriamente para vocês ouvirem. Começa a reproduzir lá no piano. Isso que vocês estão ouvindo é o som acústico do piano. Então, aqui tem um sistema com solenoides que faz com que esse teclado, ele se movimente. E os martelos, eles também se movimentem. Eles batem realmente na corda. Não é um som digital, como um piano digital. O que vocês estão ouvindo é o próprio piano tocando. A gente vai abrir ele para vocês verem esse funcionamento também. E outra possibilidade também, vou dar uma pausa aqui, ó. Nós vamos selecionar uma música com acompanhamento. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, um jazz. Ele vai começar a reproduzir. Ele leva alguns segundinhos, né? Para poder começar, tá? Ele faz a reprodução aqui nos alto-falantes do piano. Então, esse acompanhamento, ó, tem um solo de saxofone. E, ao mesmo tempo, vocês estão ouvindo o som acústico do piano. É isso que é muito legal. E você tem as equalizações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Se você quiser o som do piano mais alto, a gente aumenta aqui, ó. O acompanhamento fica mais baixo e nós conseguimos ouvir mais o som acústico do piano. Agora, se você quiser o acompanhamento mais alto do piano, também tem essa possibilidade. Aumenta aqui novamente. Normalmente, nós deixamos no meio. Que aí fique equalizado, né? Nós conseguimos ouvir tanto o piano quanto o equipamento de alto. O som é muito bem legal. E aqui dentro do aplicativo nós temos diversas opções de músicas. Então, por exemplo, aqui eu mostrei duas sessões em que tem, por exemplo, esse jazz ou as músicas de Bach. Mas também é possível, né? Já vem aqui nele algumas músicas de cantores conhecidos, né? Músicas modernas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o próprio álbum do Beatles, o álbum One. E nesse álbum, assim, a gente não pode colocar para reproduzir porque é pelo YouTube. O vídeo cairia porque é a música oficial dos Beatles. Olha que interessante. Se eu colocar aqui, vocês vão ouvir a música oficial dos Beatles tocando junto com o piano. Não sei se dá para colocar um trechinho, né? Eu sei que eu acho que 15 segundos não caiu o vídeo. Então, pô, Gabriel, pô, porque agora caiu o vídeo. É muito legal. Colocar, ó. Dez segundinhos só para o pessoal do YouTube. Colocar, por exemplo, a Hey Jude. Opa! Deixa eu só voltar aqui. Coloquei outra mão. Opa! Bom, tem que ser rapidinho, né? Tem que ser muito rápido. Que a gente não pode mostrar muito. Mas, além das músicas que já vêm nele, vêm como uma cortesia, né? Você pode comprar mais músicas. E aqui nós temos diversas opções. Tem musicais que você pode ouvir, tanto com acompanhamento só como com o piano. Isso é bem interessante. Principalmente no piano de cauda, né? É que, claro, no piano de cauda é legal. Mas no piano de cauda, você tem um piano de cauda na sua sala. E o piano toca sozinho. Com esse sistema de óleo. Tomando um vinho. Tomando um vinho, né? Recebendo os amigos. Ou a namorada, ou o jantar com a esposa. E o piano tocando é realmente... É espetacular, é sensacional, exatamente. E esse equipamento é um dos produtos da Piano Disque. Depois dele você tem que ir ao outro. Você tem um piano que você pode gravar? Exatamente. Esse sistema, ele faz com que apenas o piano reproduza o que está aqui no aplicativo. Existe um outro. Qual o nome dele mesmo, Aline? Pro Record. Pro Record. Nesse Pro Record, nós podemos gravar e o piano reproduza o que a gente gravou. Então, por exemplo, eu quero uma música, sei lá, atual, uma música brasileira. Uma música brasileira, para o sertanejo. Não tem ali para comprar no aplicativo, mas eu gostaria de ter. Você pode, por exemplo, se você é pianista, você mesmo gravar. Ou você pode contratar um pianista por algumas horas, fazer uma playlist de músicas que você gostaria. Ele grava essas músicas para você e depois você pode reproduzir no seu piano sem necessidade de um pianista. Exatamente. Então, isso é muito legal. Isso é um equipamento à parte, que você instala junto. E com esse outro equipamento, ele te abre uma outra possibilidade, que é utilizar o piano com fone de ouvido. Isso. O silent. Que é o sistema silent. Então, você fala que ele instala os dois juntos. É, os dois juntos. Quando você instala o que toca sozinho, mais com a gravação, ele já vem com o silent. Mas existe uma outra opção, que o piano não vai tocar sozinho, que é só para você usar com fones. Isso. Se você quiser só o silent, esquece de tocar nozinho. Exatamente. Só o silent, só você silencia o som acústico do piano e começa a ouvir um som gravado. Então, você quer tocar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, vamos supor, num horário em que você vai incomodar qualquer pessoa que estiver ouvindo. Sim, sim. Você tira o som acústico do piano e ouve só na fone de ouvido. Só que o que é diferente disso com o piano digital? No piano digital, você vai ter um teclado de um piano digital. Aqui não. Você tem todo o mecanismo de um piano acústico. Então, você não perde em nada, exatamente em nada, na questão da técnica pianística. Isso você não vai perder. E também é diferente da surdina. Porque a surdina, o som, ele reduz por completo o som do piano. Ele abafa o som do piano. Você tem que tocar até mais forte para poder reproduzir. Então, ele não vai interferir nisso. Se eu ouvi o som propriamente nos fones. Então, são 3 equipamentos. 3 de padrinhos, é. Os fones digitais também utilizando os fones de ouvido, tá? Então, são coisas diferentes. Esse vídeo, nós estamos demonstrando o Prod. O Prod, isso. Que é um sistema... A parte de gravação. É, nós não temos aqui. O que nós estamos demonstrando é esse equipamento que faz o piano tocar sozinho através do iPad que ele acompanha. Com músicas. Vem muitas músicas. Mais de 700 músicas por vez. E esse é o que você toca nisso que eu estou esquecendo de um detalhe. Ele tem uma rádio. Ah, isso. Onde toca 24 horas por dia. Você quer deixar tocando aqui? Exatamente. Mostra. Entra no Wi-Fi. Entra no Wi-Fi. Sempre tem que estar conectado na internet. Então, ele está aqui conectado no Wi-Fi. Então, ele tem aqui a rádio. Ele tem duas rádios. Tem essa rádio sazonal, que ela é tocada principalmente durante o Natal, né? São músicas natalinas. Mas tem essa daqui que toca durante o ano inteiro. Então, eu vou colocar para reproduzir. Olha que interessante. Ele começa a reproduzir o que está tocando na rádio da Piano Disque. Qualquer pessoa que tem esse equipamento no mundo está ouvindo a mesma coisa que você está ouvindo. Essa rádio. Exatamente. Isso é muito legal. E nessa rádio, além de músicas no piano, tem músicas com acompanhamento também? Também. Também tem. Mas, se não me engano, são mais as músicas sazonais, as de Natal. Entendi. É. E aqui é mais a série. Entendi. Tá. Eu gostaria muito de mostrar esse piano por dentro para vocês. Não sei. O que a gente faz aqui, Gabriel? Bom, vamos abrir ele. Vamos abrir? Vamos. Vamos só pausar ele aqui. Deixa eu ver de que maneira a gente pode fazer isso aqui com vocês aí. Só do intuito. Vou colocar a caixinha aqui. Não, acho que dá para colocar aqui desse lado. Isso. A gente coloca aqui na frente. Tá. E dentro. A caixinha da tampa. Isso. A gente vai abrir aqui. Queira para vocês verem esse funcionamento. Pode mudar. Pode mudar. Deixa eu tirar essa outra outra vez aqui para tirar essa tampa. Então agora nós vamos fazer o funcionamento. Só que você já está falando o funcionamento. Dá, né? Ah, não. É que ele vai apoiar a tampa aqui. É, é verdade. É verdade. É certo. Deixa eu só tirar aqui. Isso, melhor. Então agora nós temos acesso, né? Vocês vão visualizar toda essa parte interna do piano e é onde a magia acontece, né? Aqui vocês vão poder ver todo esse funcionamento na prática, né? Porque às vezes dá a impressão, nossa, parece que não é o som do piano mesmo, né? Porque é uma alfa tecnologia e aqui a gente vai poder ver esse funcionamento. Vou selecionar aqui, por exemplo, deixa eu ver. Ó, ele tem, como eu disse, algumas músicas modernas. Vou selecionar aqui alguns que ganharam o Grammy em 2013, né? Nós temos algumas músicas. Vou colocar o Hey Soul Sister. Ele vai começar a reproduzir. Vocês viram que interessante? Vocês estão vendo todo o funcionamento. Então o teclado ele abaixa, ao mesmo tempo que ele abaixa, todo o mecanismo dele é acionado, né? Tanto com os abafadores, né? Todo esse sistema vai tocar o som acústico. Vocês ouviram o som acústico dele? Eu quero a Carla, quando ele tá tocando, eu posso tocar também. Ele tem essa possibilidade. Então dependendo da música, você consegue também tá fazendo o acompanhamento junto. Isso que é interessante. Gabriel, esse Jean, você falou uma coisa muito interessante também. Que você consegue mexer na sensibilidade das técnicas, assim, diminuindo ou aumentando o som acústico do piano. Isso, exatamente. Mostra aqui. Digamos, vem cá. Dá um close. Nos martelos, batendo na corda. Olha lá. Mostra o Gabriel. Vou mostrar aqui. Ele tá tocando. Eu vou diminuir o volume. Diminuindo o volume. Ele vai diminuir também a intensidade que é tocado. Ele começou a tocar um pianíssimo. Porque você não tem como diminuir o som de um piano acústico. Exatamente. O que você diminuir é a força de toque que você estaria fazendo com as mãos. É como se você estivesse tocando mais rápido. Exato. Agora se eu quiser mais alto. É mais forte. É, mais forte. Ele tem um padrão de fábrica que o volume máximo pra deixar nele é aqui no meio. No meio é o que você tocaria normalmente um piano. Então esse seria quando a gente toca normalmente, né? E aí o que que acontece? Quando você tá ouvindo aqui, o pianista que gravou, ele gravou também com a intensidade, né? Essa sensibilidade de toque. Exatamente. Então tem uma hora que ele toca mais forte, outras horas ele toca mais fraco. Então ele já faz essa reprodução. Quando a gente diminui esse volume, é como se ele tivesse tocado tudo pianíssimo. Então funciona dessa forma. Muito legal, né? Dá um close aqui, digamos. O piano todo, os funcionamentos, os mertelos. Faltou, rapaz? Acho que a gente precisa ir pra tudo, né? Gente, esse é um equipamento muito legal. Gabriel, nós somos representantes desse produto no Brasil, tá? Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Eu e o Gabriel vai atender você pessoalmente. Vai tirar todas as suas dúvidas. Curte já esse vídeo, né? Dá um joinha pra gente saber que você gostou. Nós temos feito esses conteúdos com muito carinho pra vocês, tá? Porque eu sei que não é com todas as pessoas, o Brasil é enorme, que tem a possibilidade de vir até um churro de uma loja, ou até a importadora, ver pessoalmente os pianos. Então a gente tem que ter muito carinho esse conteúdo pra vocês. Se inscrevam no nosso canal. Deem joinha nesse vídeo. Ative o sininho pra receber os próximos vídeos. E muito obrigada por nos acompanhando aqui. Muito obrigada. E muito obrigada.